Nos hospitais, atende quando quiser, as vezes levam tempo para te atender ou recebem as pessoas conhecidas. Vocês ainda vão me transpirar por causa da decisão, olha o seu avô, ah, sua asas. E a maior parte dos diretores e gestores das escolas podem se preparar para ir à cadeia, porque o que ela disse não tem conexão nenhuma. Hoje vamos falar sobre a cultura geral, resumidamente vamos falar um pouco de tudo. Manuel, favor de pé, como é que tu vês crescimento deste país? Taco de ar hoje subiu, o salário subiu, e a área se desceu, mas passagem já subiu, se tudo está a subir, o país está a crescer. Aí é, mas é uma ideia, Antônio João Miguel, qual é a falha nos hospitais? O profe lá não falha nada, remédio nunca falta, atendimento gosta, a gente não está um barara. Sim, senhor professor. Tá bom, também é uma ideia. Fátima, Luiz e Antônio. Não está. Antônio, Antônio. Preciso. Eu falo um pouquinho sobre a corrupção. Hum, é complicado. Depois de se formar, esse dinheiro não trabalha. Aqui é bem normal e não haver décimo terceiro. Falando no dinheiro, diga como vai o sul. Faz chumbar se brincar comigo, não sou seu carregado, nunca fui o seu amigo. Também estás castigado, brincaste com o seu professor. Agora, assim como acabar, o profe com a corrupção se perguntar, és castigado. Vale a pena, caralho. Silêncio, estou para falar. Nito, me explica um pouco o que é democracia. É, senhor professor. Prefiro não falar. Vale a pena, caralho. Porque se falar muito nesse país, vais calar. Sempre forra. Aqui não volta mais. Ele é trezento encarregado. Tenho que falar com um gajo poça. Esses miúdos estão querendo me enervar. Zinho, me falha um pouco sobre os livros da quinta, sexta, matemática. O que é o mau atendimento, onde registrou-se e qual era o tipo de mau atendimento que é para nós, como setor, darmos seguimento. Utentes reconhecem não ter coragem para denunciar. Temem represálias. Muita gente tem medo de denunciar. Fizerda diz ter sido mal atendida nos serviços de maternidade para parto da sua última filha. Normalmente, eu senti dores de dar parto. O que é que aconteceu? Muita demora. Demora, demora, demora. O que é que aconteceu?